O que é a história da música brasileira? 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 Aí a gente vai ver não só quais eram os pressupostos do nacionalismo musical, preconizados sobretudo por Mário de Andrade, mas também como é que esses modernistas olharam para a história da música brasileira e construíram a sua visão de música brasileira. Vamos ver também a produção de Villa-Lobos, Camargo Guarnier e outros músicos do período. Finalmente, na última aula, a gente dá continuidade aí pegando o nacionalismo modernista para ver os movimentos que aconteceram na sequência, que em geral estavam se opondo a essa corrente que foi muito forte. Então, Música Viva com o Paul Reuter, o Música Nova com o Gilberto Mendes, a Querela do Decafonismo versus Nacionalismo, compositores da geração seguinte como Claudio Santoro e Guerra Peixe. E vamos tentar chegar até os dias atuais e vamos tentar chegar até os dias atuais em uma discussão, né? Ainda se compõe música no Brasil? Como é que é esse ambiente musical de hoje comparado com tudo isso que a gente viu nas últimas aulas? Então, fechando aí com uma proposta de discussão. Para aqueles que se interessaram, espero vocês a partir da segunda-feira, dia 19 de outubro, das 3h às 5h da tarde, na Livraria Martins Fontes. Até lá!